Fala aí, galera! Boa, tudo beleza? Aqui é o Rum Rock, fazendo mais um vídeo pra vocês! E vamos dar continuidade à nossa série linda de Terraria, que eu estou muito, muito, muito viciado! Completamente viciado! Muito obrigado a todos que estão acompanhando a série, muito obrigado a todos pelas palavras de incentivo. Isso é muito importante, muito, muito, muito mesmo, tá, pessoal? Vocês não têm ideia do quanto ajuda você dizer que continua, bom vídeo... E os elogios ao canal que sempre fazem, tá? Muito obrigado mesmo a todos! E vamos nessa! Eu aqui com esse cajado que está pra fazer altas tretas, hein? Estou até vendo já! Ha! Que maravilha! Mas enfim... Estou eu tentando farmar algumas coisas aqui. Está surgindo uma invasão pirata aqui, mas agora os negócios estão um pouco diferentes, né? Até o pirata aqui já foi embora... É, eu ia botar um daquele sistema automatizado de trava pra aqui, pra eles não descerem pra cá. Mas não tem problema. Que agora o negócio é outro. Rapaz, esses minions são muito bons. Só coisa boa. Nem aí, fuzilo geral mesmo. E vamos torcer agora pra vir aqueles loots bons, né? Que gera várias farms de gold, umas paradas maneiras aí. Agora o negócio está de outro jeito. Agora é assim, não, né? Então, beleza. Vou detonar esses manéis aqui e quando eu terminar eu volto. Olha a lei do dinheiro que dá. Olha o que veio. A lendária, galera. Olha o bônus. Eu só tenho aqui bônus de 14 danos. Já achei muito bom. Olha isso. 30% de chance de ataque crítico. Então vai lá. É esse aqui mesmo. Também que veio um tapa-olhozinho. Eu estou me sentindo lá, Snake. Uhul! Vamos nessa. Só limpando aqui da invasão pirata. Mas não veio assim nada de bom não, né? Tirando a grana que vem. Dei lá túnico, tapa-olho. Outros, né? Cutlass. E muito item dourado, né? Para enfeite. A princípio aqui não estou vendo nada de... Mas enfim. Eu vou andar por aí. Vai que, né? Dropou alguma coisa. Então, beleza. Pessoal, eu estou aqui preparando a arena para poder enfrentar a plantera. E eu vi uma coisa que eu não sei se procede ou não. Que o clorofita, né? Ele spawna na lama. Não sei se você bota só lama no underground. Ele vai spawnar automaticamente. Ou se você precisa colocar pelo menos umzinho aqui. Como eu coloquei. Deixei três aqui no caso de clorofita em volta. E você completa com lama para ver se ele vai se spawnar. Tá bom? Eu estou preparando aqui a arena. E o bom é você fazer o seguinte. Tá vendo? Eu me exolei as partes, entendeu? Eu só deixei aberto aqui em cima porque o bubo está aqui em cima. Então, eu vou colocar aqui. Tentei matar alguns mímicos para vir aquele arco que eu quero. Mas veio só duas vezes o Hulk. Então, vou fazer o que? Vai ser assim mesmo. Não vou demorar muito não. O bubo está aqui. Beleza? Ele fica até visível no mapa também. Bubo da plantera. Então, eu vou terminar de fechar. Vou chamar lá e vamos tentar matar. Beleza. Não está no expert. Então, não precisa tanta preparação. Pessoal, estamos prontos aqui. Eu terminei mais ou menos de fazer a arena aqui. Não precisava nem de tanto. O ioiô veio dos monstros lá do carmim. Estava de noite. Veio até o melhor que eu estava usando esse aqui. Veio até o melhor. Vou usar esse. Trouxe uma mesa adicional que eu tenho. Fechei aqui. Está vendo? Para os bichos não ficarem lá. E para os minions também não se distraírem atacando. Porque esse é o problema. Está vendo? Então, dei uma fechadinha básica aqui. Coisa boba. O bubo está lá em cima. Achei um outro bubo também. E é bom você ir guardando essas localizações. Vamos ver se aqui a teoria vai dar certo. Se ele vai crescer. Né? Então, vamos lá. Acho que não precisa de muita coisa não. Vai estar tranquilo. Vamos lá então. Esse aqui é o bubo. Vamos quebrar. E só um aviso. Quando você quebrar, não sai correndo não. Porque se a plantera não ir atrás de você. Você pode ser que perca ela, tá? Vamos lá. Pronto. Ela aí, ó. Chegando. Traz ela devagarzinho para a sua arena. Vamos lá. Eu sei que quando ela muda a fase dela, quer ficar sinistro. Ela dá uma investida poderosa. Pô, se é assim que é assim. Já estou morrendo. Ah, eu não sei os buffs. Ih, ferrou. O bom daquele amuleto é isso. O bom daquele amuleto é isso. Com a união, quando eu estou mudando, cai a estrela. E alguém... Um me acerta. Não precisa todos acertarem, entendeu? Ela me deu um dano, já fico imune por alguns segundos. Por algum tempo. Nem sei o tempo certo. Mas vamos lá, então. Aê! Muito bem. Gritos e conas, mas morras. Estou com a chave de gelo. Estou com outra chave também. E a... Aqui, a chave do templo. Uh! Que isso, hein? Caraca, hein? Maneiro. Ó, o lança-granadas. Cajado pigmeu. Tem pessoal sabendo, né? Como eu sou. Peguei mais clorofita, aproveitando o bônus que eu estava vendo através da parede. Lá, os minérios. Coisas preciosas. E veio o pi. Que vende o foguete, né? Evidentemente, ó. Lança minas de proximidade. Um nanobolso. Uhul! Tá vendo? Agora, a gente pode também ir na dungeon. Usar as nossas keys. Que a dungeon agora não vai estar como está. Ela vai estar mais difícil, tá bom? Mas vamos farmar o que tem de bom lá. Antes da gente entrar no templo do Goblin. Pra detonar ele. E beleza. Também estamos esperando pra ver se o... Aqui, ó. Vamos pegar o coletor de impostos. Dez de gold. Quase. Pra gente poder... Fazer, né? O evento. Ver se aparece o evento lunar aqui. Pra gente poder se beneficiar com isso. Que é muito bom. Pra gente poder estar craftando a... A terra blade, né? A gente precisa dela. Acabei de perceber que eu não botei bônus nenhum no Mega Shark. Então vamos colocar aqui. E... Vamos padrão de um... Pô, dez de ouro? Vamos ver então. Hum. Olha o meu dinheiro todo. Ih! Ai, não dá. Agora sim, né? Ai, ó. Que beleza. Uhul. Então vamos nessa. Bem, chegamos aqui. Vamos ver agora o que nos aguarda. Que o negócio deve estar meio rosto aqui, hein. Eita. É... Tá matando fácil, não. Principalmente quando eu mato sozinho, sem a ajuda deles. Eita. Caveira aumentou. Ai, caramba. Agora tem que ver onde é que estão os baús, caramba. Eita. Tesouro dos grandes. Olha, até conquista. É coisa boa. Isso aqui não, 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 não. Hum. História de aranhas. Coisa boa é sempre bom, né? Coisa nova. Tem coisas que eu vou guardando, pessoal. Mesmo sendo fraco, mas pra coleção, tá? É porque ainda estou bem no início aqui, cara. Deve vir muita coisa boa aqui. Tem uns itens assim que eu vi. Opa, outro baú. Ó, a cajada da Hidra. Caraca. Eu acabei de ver aqui, ó. Ectoplasma. Que é o novo sistema que eu tenho que pegar, né? O novo... Farm, né? Também. Dá pra fazer bastante coisa. E esse cajado, você cria essa... Esse... Frost, né? Essa criatura. E ele cospe gelo. E bom que eu posso deixar ele sumonado e fazer os... Os quatro aqui ainda. Olha aí, pessoal. O tamanho do bicho. Eita, ferro. Caraca. Agora que eu vi meu HP. Eita, bichinho forte, hein? Cadê meus minions? Façam alguma coisa. Muito, hein? Eita, foda-se. Eita, foda-se. O que? Eita, foda-se. Botei um biomazinho aqui De De sagrado aqui Porque aqui é de gelo Eu quero o normal, pra ver se eu pego o unicórnio Outros monstros também E vamos ao que interessa, abrindo aqui o Templo da Jungle E vamos nessa, caramba Eita ferro Estrevezinha poderosa Eu não queria estar reclamando não, mas parece que o pessoal Aqui Não quis pagar a conta de luz não Ah, conta de luz Tá bom, foi mal galera Eu entendo, eu entendo, mas Poxa, nem umas tochas, o pessoal gosta de luz não Vou encontrar um monte de vampiro aqui dentro Provavelmente, né Ou criaturas do além Aí sim, pessoal, olha o que veio de bom A bateria Pra gente poder botar lá no Altário Summonar o Golem A fornária que a gente faz, itens De lagarto E evidentemente, a placa do sol Pra gente invocar aquele eclipse Que vai vir aquele Monstro mortal Mortar, sei lá Que a gente consegue a A Broken Sword Pra gente poder fazer o A união das outras lá Nas suas verdadeiras formas E depois unir as duas Fazendo a Terra Blade Que maravilha, ó Ligaram aqui no baú, hein Puxa Ligada bem ao baú, né Safados Ó, fragmento Com oito placas de fragmento Dessa aqui A gente consegue fazer A placa do eclipse Eu sei que eu preciso de duas Terra Duas Broken Sword Pra poder fazer a Terra Blade Uma pra fazer a True Night Age E a True Excalibur Vou fazer com vocês Não se preocupem Pessoal, eu Summonei o Eclipse Solar, tá Pra ver se eu consigo pegar Fazer logo a Terra Blade Legal que Tá de dia ou não É um problema, né Ó, o O Pinhead, mano Legal, isso aqui é do É de um filme de terror lá Muito maneiro, hein Hellraiser Isso Tipo, aquela saga Renasceram do Inferno Aí, Morton É esse bicho aí Que tem a chance De me dar o que eu quero Não, caramba Olha onde ele foi Vai morrer Vai dar pra Morrer Muito bem Aqui, caramba Já posso fazer a True Night Só falta Outra, né Mas como eu tenho Outra pedra lá Que eu posso Craftar Conquista feita Conquista feita É, vou ter que conjurar o outro mesmo Mas pelo menos Conseguimos uma Pessoal Pessoal, tô fazendo a Excalibur aqui Acabei de matar o Destroyer Cara, que essa foice é muito boa Nossa Muito bem Tecnicamente a gente pode fazer a True Excalibur Mas, 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 mas Vamos já deixar feito E aí, garota Só falta vir algo bom Fazer o que Olha, sai uma espadinha aqui Legalzinha, né Porque eu vou esperar, pessoal Ver pra ficar de dia Pra eu poder usar a Placa do Sol, né Porque aí cria o Eclipse Solar E a gente matar outro Morton daquele Que vai dropar A espada quebrada E aí Demorou Pessoal, o que acontece Eu sou bem chato Eu vou sumonar o outro Eclipse aqui Eu já fiz, meio que Preparei lá O tempo da Jungle lá Tudo certinho E vamos ver o que dá Hum, tá de brincadeira, né Eita Esse é um ioiô, hein Que que é essa Ah, tomara que venha outro depois Ah, vem dois também, né Caraca Bem, pessoal Não tô com tempo pra Paciência pra esperar Vim outra noite Pra tentar de novo Pegar A Terra Blade Mas eu vou tentar uma vez Matar ele Se eu não conseguir, beleza E vamos nessa, então Rapaz, esse ioiô aqui Vai dar um levante danado, hein Nem sei como é que os esquemas Matar ele ou não Mas vamos lá Ah, não é essa Foi isso aqui Não, não tem alcance não O negócio é Ah, eu bater na mão dele aqui Ele não sai Então Não é essa, então Vamos lá, vamos lá Tô achando que vai, hein Também, galera Essa preparação que eu tive É uma preparação Pra Expert, né, cara Pô, não precisava tudo isso, não Vou tacar essa poção aqui pra ver Vai, vai Toma aí, ó Cheira o gás aí, ó Cheira o gás mortal Sei lá o que que é isso Só joguei pra dizer que, né Ih, vai rodar, hein Ih, rapaz Mudou de, mudou de Claro, forma agora Cara, mas esse ioiô Tira muito dano, cara É o ioiô, hein O ioiô é o poder, hein The Avengers Hum, foi embora Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ah, também, né Eu tomei aqui me preparando Como se fosse no Expert O bom que pelo menos Quando for no Expert Eu vou estar tranquilo Aqui, ó Que legal O que temos aqui Hum Casca da Tartaruga Punho do Golem Que legal Mas Não veio a picaretazinha dele, né Vamos tentar pegar, então Vamos, né Teve uma coisa, pessoal Que foi muito engraçada Porque depois que eu matei Da primeira vez Eu achei fácil E aí eu matei várias vezes Todas as outras Números de cápsulas Eu sumonei Matei Fiz várias vezes E não caiu a picareta Não caiu Simplesmente isso Coisa boa demais Né Mas tá bom É, pessoal Matei aqui todas as cinco vezes Bem rápido Como vocês viram Bem easy, easy, easy Né Também com esse Yoyo aqui Com a ajuda dos Minions Então Vou voltar aqui, então Tá, pessoal Peguei 31 Casco de Besouro 2 cajados Uma máscara Também decorativa Ó, uma invasão pirata Eita, ferro A pedra Sinistra, né Uma travessa Eu gostei Agora que eu acabei De sumonar o Eclipse Solar Ele já veio Então vou ter duas chances Eita É que agora Eu já matei o Golem Também, né Então Outro Yoyo Outro Yoyo Finalmente Eu não vou nem esperar a invasão acabar Tá aqui, achei Pronto Verdadeira Minha da noite E agora Terra Blade Não é o bofo que tu botou, né Mas Pronto Não é isso, cara Ah, agora A capacidade da outra Tava mal não Mas O Yoyo É mais apelão ainda Bem, pessoal Tô em plena lua de sangue É Vou tentar Lutar com ele aqui Acabar Ah, esse negocinho é sinistro Pronto Seis minions Parou Aí não dá, né Vamos facilitar aí Porque senão Ó, a dica ali, pessoal É se fazer uma casinha Pra botar a enfermeira Do lado das suas Plataformas, tá Valeu Raven aí Pela dica Beleza Eu também fui bobo, cara Querer fazer isso Em plena lua de sangue Porque meus minions Vão acabar se distraindo Pra matar outras coisas Olha lá Muito bichinho Tá vendo Que vem Aí já viu, né Mas vamos que vamos Vamos tentar mesmo assim Ver se a gente consegue Até porque Talvez O Yoyo Apelão, né Eu ainda não parei ali Pra pedir cura a ela Pra ver se funciona Mas deve funcionar sim Com certeza Até porque Se o Raven falou Porque, né Não tá valendo Ih, já tá chegando Metade de HP Pô, os bichos Sumonando meu mini Eita Eita Só eu mesmo Cadê meus bichos, cara? Em vez de me ajudar aqui Tá matando essas porcaria Brincadeira Brincadeira, né Deixa eu ver se vai funcionar Aí, aí Aí tem condição Caraca Caraca Cara, já tô com raiva já De eles estarem Chamando meus minions Ao invés de Me ajudar Só Também não é burro Que eu lutar com ele Fora na lua de sangue Dá nisso Só indo que tá com HP, né Dica é essa Pelo menos Não tem o que tá destacado Por por Rapaz Esse Yoyo do olho Comigo é assim Ó o manho pulador Caraca Epa, o que que é isso? Hum, raio de bicho é esse? Caraca Quanto bicho Tá, eu acho que isso aqui Deve ser por causa do evento Então vamos ver aqui Beleza, manipulador Hum, aqui começa A mágica acontecer O que evidentemente Vai ficar para um próximo episódio Muito obrigado a todos Pelo carinho Passei coisa pra caramba Fiquem com Deus Eu não sei a roubada Que eu me enfiei aqui, né Pô galera Valeu pela força aí Até a próxima E... Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau